O mundo dos negócios tem evoluído e cada vez mais surgem em termos novos. A gente falava muito de empreendedorismo, mas agora tem algo que está em alta também, que é o intraempreendedorismo. Não é um grande palavrão, mas que a gente vai desmistificar aqui um pouco. Esse é o primeiro quadro, o primeiro episódio do Momento Vida e Carreira. E a Nádia vai explicar pra gente. Nádia, qual a diferença de empreendedorismo para o intraempreendedorismo? Então, Gabriel, isso é muito importante. A gente saber, empreendedorismo de negócios tem a ver com aquelas nossas ações para desenvolver um negócio próprio. E o intraempreendedorismo é você desenvolver ações, fortalecer competências para que você desenvolva a sua carreira dentro de uma empresa de alguém. Então, e mais importante do que você saber essa diferença, que é o grande chamado da Escola de Empreendedores, é você saber o que é ser um protagonista. Perfeito. Tá aí. Deu pra entender? Então, se você empreender com o seu negócio, ou dentro de uma empresa, você pode aí procurar crescer. Deixe seu comentário pra dizer o que achou desse episódio. E na próxima semana, mais uma dúvida sobre o mundo dos negócios. Tchau.